Oh, titia, como está a perna? Como todo o resto, muito mal. E você? Eu trago boas notícias, muito boas mesmo, sabe? Dom Rafael teve um derrame, um derrame cerebral. Que honra. Essa é a boa notícia, Ricardo. É. Ele está paralisado. Não pode falar. Não vai poder dizer que Alberto é o neto. Você contou a ele? Não, não. Dom Rafael deve ter ido visitar o médico e descobriu tudo. E com a notícia, teve o ataque, o tal derrame cerebral. Mas vai levar o segredo pra tumba. É, e não vai demorar muito, segundo o diagnóstico do doutor Pettys. Então... Dom Rafael vai morrer. Ah, vai. Com a graça de Deus e de todos os santos. Mais respeito, Ricardo. Não é motivo para você ficar nessa euforia toda. Essa história do Alberto, mais dia, menos dia, vai ser descoberta. Você teria que silenciar muita gente para garantir esse seu segredo. Mas sabe, Tietchan, eu estou feliz por uma outra razão. Dom Rafael vai levar pra tumba não só um segredo, mas dois. Com a morte dele, quem mais vai poder me acusar de ter roubado o café da fazenda? A senhora? Meu querido sobrinho, existe um ditado chinês que diz que a raposa não come a própria cauda. Espero que você se lembre dele. devem se madeir a minha vida. Convite-se aqui. Amor, eterno amor É o direito de viver Amor, eterno amor Direito de nascer De amor meus sonhos fiz Pra ser feliz quanto sofri É sempre o amor mais forte Mais forte do que a morte Viver, crescer, vencer Direito de nascer Jonas, boa noite, como está? Obrigado. Boa noite. Doutor Pézio, como vai? Tudo bem. Boa noite. Já chegaram. Boa noite, general. Como vai, general? Tudo bem? Tudo bem. Bom dia. Vocês também receberam uma carta igual? Hoje de manhã. Isso. Será que o conteúdo delas é o mesmo? A mesma coisa. Você viu? Você viu? Eles também receberam uma carta parecida? Parecida não é idêntica, idêntica, essa que a gente recebeu, carnal. Eu consegui ler. E é aquela mesma história? De perguntar pra Condessa quem é o tal do... Como é que é? Dom, João e o Lerando, como é que é? E o Debrando. É isso mesmo, Zilá. Por que será que estão fazendo isso, hein? Não sei, não sei, mas tem alguém querendo deixar a Condessa nervosa. Acho que já deixou. Condessa Vitória. Como está? Obrigado. Obrigado. Eu não sei. Você vai ver um drink em Cuba. Eu não sei. Bom, Ricardo, e o Bruno? O Bruno, o que é que tem? O senhor não sabe onde ele está? Eu? Não, onde é que ele está? Eu também não sei, ele sumiu. Sumiu? Quando? Quando ele saiu com o senhor para receber a recompensa. E eu fiquei aqui esperando que o senhor ou ele voltasse para pagar a minha parte de nada. Que cachorro. O quê? Eu dei o seu dinheiro para ele. E pedi para que ele pagasse. Deu mesmo, mas... O que foi, Homero? Você está duvidando de mim? Não, não, que isso. Eu só estou perguntando. Mas eu tenho uma ideia do que deve ter acontecido. Eu também. O quê? Ele pegou todo o dinheiro, embarcou no primeiro trem para um lugar qualquer. Deve estar bem distante daqui, uma hora dessa. Gastando o seu dinheiro e o dele, claro. Sabe, Homero, eu acho que você deve perder as esperanças, porque... Eu creio que você não vai ver a cor desse dinheiro nunca mais. E também não vai ver a cara daquele safado novamente. Desculpe, Homero, mas eu não tenho... Eu não tenho culpa da traição dele. Por favor, me sirva o meu drink. Sim, senhor. Eu tentei. Passei batido duas vezes. E aí você bate. Foi imperdoável. General, você não podia ter feito isso. Eu estava batido a duas mãos. Não tinha mais o que fazer. Como não tinha? Boa noite, senhor. Jorge Luiz. Boa noite. Acabaram mais cedo hoje? A Condessa acabou com o jogo. Se recusa a continuar. O que aconteceu? Ela perdeu. Não ganhou uma mão sequer. E olha que jogamos há quase 50 anos e isso nunca aconteceu. Nunca. Não, comandador. Jorge Luiz. Você ficou sabendo de Dom Rafael? Eu ouvi qualquer coisa no banco, doutor Pezzi. Me parece que ele teve um ataque, foi isso? Não, não, não. Um derrame cerebral. Mas, melhor assim. Ele sofrerá menos. O drama logo vai acabar. O senhor acha que Dom Rafael vai morrer? Todos nós vamos morrer. Mas, Rafael irá na frente. Bem na frente. Eu acredito que ele não passa de uma semana. Com licença, senhores. Eu vou ver como é que está a Condessa. Vamos, senhores. Vamos, vamos, vamos. Não tem esse filho. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Talvez, Conceição, talvez ela tenha razão. Escute, Conceição. Eu falo de Maria Helena, nossa filha. Eu estou assim, nesse estado por algum motivo. Nada acontece por acaso. Porque no momento em que eu descubro que Alberto é nosso Alberto, acontece isso. Eu não posso falar, Conceição. Por que? Por que eu tenho que ficar imóvel? Grudado nesta cama sem poder falar? Só escutando o que os outros dizem. Eu tinha tanta coisa importante pra dizer. Quando... Quando, meu Deus, eu vou poder falar de novo. Talvez Maria Helena tenha razão. Eu estou assim por alguma razão. Será minha mulher. E que é para aprender alguma coisa. E que é para aprender alguma coisa. Será. Eu não sei fazer nada. O que é isso? O Ricardo já estava pronto quando eu desci, mamãe. Bom dia, bom dia, bom dia. Pode ser vivo, filho. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Se não for as despesas, o senhor pode ficar tranquilo. Eu pago o que for preciso, para o hospital e para o senhor. Não se esqueça, Rosário, que não estamos falando de dinheiro. Estamos falando de uma vida em gestação. O filho do Oswaldo, que eu tenho certeza, nem ele e o pai dele. Quero que eu tenha esse filho. Ele vai ser um bastardo. Uma criança sem pai. E eu... Você sabe qual é a minha profissão, doutor? Eu não posso ter filhos. Isso vai impedir o meu trabalho. Olha, doutor, tenta entender. Eu já entendi. Você quer sacrificar uma vida, não é isso? Minha vida. Pensa na minha vida. Essa criança nascer é a minha vida que vai ser sacrificada. Como é que eu vou trabalhar para sustentar essa criança? Eu pensei em tudo. Esse filho é fruto de uma relação que não existe mais. Mesmo que se ela existisse ainda, ele seria indesejado do mesmo jeito. Doutor, eu preciso fazer esse aborto. Por que você não procurou uma aborteira antes? Existem tantas por aí. Eu tenho medo. Tinha uma amiga que morreu. Nas mãos de uma aborteira. Você tem medo da morte, né? Todo mundo tem. E você quer matar um inocente? Quer matar seu filho? Mas ele não nasceu ainda. Ele... Ele é um embrião, ele é um feto. Mas já está vivo. O coraçãozinho dele já bate. E ele tem o direito de nascer. Tem o direito de nascer para quê? Para ser filho de uma prostituta. Eu não conheço seu pai... Para ser criado no meio de marginais. Eu não quero que ele tenha um filho. Deus me abri. Só Deus sabe o que está reservado para ele. Você não pode imaginar o futuro que ele terá. Posso sim. Ele não vai ter nenhuma chance. Ele vai ter todas as portas. Fechado. Tenho você que terá que abrir as portas do mundo para ele. Cabe a você a responsabilidade das chances que ele vai ter, que ele necessitará. E isso não quer dizer que você vá precisar de bens materiais. Muito pelo contrário, Rosário. Você precisa dar para ele amor, carinho, educação. E isso nada custa dinheiro. Você já imaginou quantas pessoas ilustres e úteis à humanidade não puderam vir ao mundo porque suas mães o mataram ainda no ventre? Deus deu o dom divino da mulher dar à luz, dar à vida. Se por algum motivo a mulher não quiser uma gravidez indesejada, ela que tenha cuidados, que se precavenha. Mas a partir do momento que esse filho está em gestação, se você fizer algo, se você o matar, isso será um crime de hondo. É um crime contra as leis da maternidade. É um crime contra o dom divino de dar à luz. Se você quiser matar o seu filho, eu não vou ser cúmplice nesse crime. E você terá que prestar contas a Deus pelos seus atos e terá remortos. Lembre-se do mandamento. Não matarás. O que eu vou fazer? O que é isso, Rosiário? Começa uma nova vida. Talvez Deus tenha lhe dado esse filho por uma dádiva para você sair dessa vida, para você tentar recomeçar uma vida nova. Deus não desampara as ovelhas arrependidas. Dê ao seu filho o direito de nascer e dê a você também o direito de recomeçar, Rosário. Amém. Amém. Eu vim aqui para saber como a senhora está. Eu fiquei muito preocupado depois do ocorrido, mas me parece que o pior já passou, não é, dona Dolores? Ah, eu não sei não, viu, Dom Jorge? Não sei não. O senhor sabe que como se não bastasse o velho encapetado descobrir que Albertinho é neto dele, eu ainda peguei a faca e disse porcas e boas na cara dele. Agora, meu filho, agora estou com medo que ele faça alguma coisa contra o menino. Eu acho que Dom Rafael não está em condições de fazer mal nem a uma mosca, dona Dolores. Por quê? Ele não resistiu à emoção do encontro que teve com a senhora, dona Dolores. E o fato de descobrir que Alberto é seu neto, isso lhe provocou um colapso que... E ele morreu? Foi isso? Foi isso que o senhor veio? Não, não, Dom Rafael está vivo, mas sinceramente eu não sei quanto tempo ele resistirá. O seu estado de saúde é gravíssimo. Dona Dolores, Dom Rafael se encontra preso a uma cama. Ele não pode se mover, não ouve e, pelo que me parece, também não fala. Não fala, é? Não, ele não fala. Ah, Deus e a Virgem sejam louvados. Que isso, Dolores? Eu nunca vi você desejar mal para ninguém, nem para o pior inimigo. Quanto mais agradecer. A Virgem que me perdoe, Bazeira. Eu não fiz por mal, eu não gosto de desejar o mal de ninguém. A Virgem sabe disso. Mas é que... Se... Se Dom Rafael não pode andar e nem falar... Ué, não adiantou nada ele me descobrir aqui, não é? Ficar tudo, tudo como está. Há algum problema, Dr. Alberto? Eu falei com Isabel Cristina pelo telefone e ela me disse que o senhor desenganou o Dom Rafael. É verdade? É, é verdade. Desculpe. Mas eu não entendo. Eu gostaria de saber que medicamentos o senhor ministrou. Medicamentos? Para quê? Para mantê-lo em estado vegetativo? Só para eu poder dizer que tentei salvar a vida dele? Pelo menos isso. E se eu conseguir? Doutor Alberto, o senhor sabe quais são as sequelas de um derrame do lado esquerdo do cérebro? Mas o senhor está partindo do princípio que ele teve um derrame generalizado. Pode não ter sido. Pode ter sido só um vaso entumecido. Doutor Alberto, quantos pacientes com derrame cerebral o senhor cuidou até hoje? Estou falando especificamente de Dom Rafael. Nenhum. Então, me faça um favor. Feche a porta quando sair. Doutor Pezzi, quantos diagnósticos o senhor errou até hoje? Estou falando especificamente de Dom Rafael. Estou falando especificamente de Dom Rafael. eu me lembro. Fui, no Senhor. Fui, me dê o par, me deixe que eu levo. Ricardo, por favor, poderia ficar um minuto com o papai? Claro. Com licença. Estão passando perfume em você, velho? Sabe por quê? Você está cheirando a defunto, fedendo a carniça, daqui uns dias a gente vai ter que enterrar a você, vivo ou morto, mas antes de jogar a terra no seu caixão, Dom Rafael, eu quero que você saiba de uma coisa, acabaram-se as investigações da fazenda, ninguém vai saber que eu, que eu roubei você esses 20 anos, e o passo número dois, eu vou convencer Maria Helena a abrir mão da parte dela da herança, e esse dinheiro vai todo para Dorinha, ou seja, para as minhas mãos, ninguém vai saber que Alberto é seu neto, ninguém, como você vê, Dom Rafael, o mundo dá muitas voltas, e quem manda nessa casa agora sou eu, Isabel e eu só vai casar com quem eu quiser? Oh Rafael, oh 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 oh... Oh Rafael, o que que foi? Oi, Isabel. Está passando muito mal. Não, Ele está tendo que falar. Fale querido. Oh 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 oh. Tô ligue, ele vai falar. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Meu Deus, o que é que aconteceu aqui? O que foi que o senhor falou pra ele? Eu? Eu não disse nada. Não, o senhor disse, porque quando eu entrei aqui no quarto, o senhor estava dizendo alguma coisa a ele. E provavelmente foi isso que causou essa reação. O que é que foi? A senhora está maluca. Olha aqui, saia desse quarto. Mas saia já. Saia daqui. A senhora está exorbitando, dona Conceição. Saia. Por favor, Ricardo, pelo amor de Deus. Saia. Deixe meu pai se acalmar, pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Calma, querido. Calma, calma. Fim cá. Calma, 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 calma. Fique calma. Agora nós dois estamos sozinhos aqui no quarto. Só nós. Fique tranquilo. Tranquilo. Calma. Calma. Calma, calma. Você está sofrendo, Rafael. Você não pode falar. Mas você vai ficar bom. Você vai falar logo, logo. Eu sei, é difícil. É muito difícil. Mas tudo isso vai passar, querido. Vai passar. Logo, logo você vai falar. Calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma, calma. Onde houver o perdão, onde houver discórdia que eu leve a união, onde houver dúvida que eu leve a fé, onde houver erro que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza. O senhor está sofrendo uma situação que eu já sofro há tantos anos, papai. Eu fiquei paralisada, imóvel, meus olhos abertos, sem ver direito, sentindo as emoções. Mas eu vou manifestá-las, vivê-las, há quase trinta anos, pai. Há quase trinta anos que eu estou com o senhor está agora. E eu ainda não consegui descobrir o sentido de tudo isso. Eu ainda não consegui descobrir o que Deus quer de mim. Me perdoa, minha filha. Eu sei que eu andei meio afastada da minha fé. Mas foi... Foi o desespero que... Ficou muito forte aqui no meu peito. Acabei derrubando a Virgem no chão. Mas não foi por mal, não, viu? E... Também disse umas coisas para a Virgem que... Deus não deve ter gostado. Acho que foi por isso que meu... Meu coração ficou ruim. Igual de Dom Rafael. Cheguei a sentir alegria... Quando pensei que o capeta tinha morrido. A Virgem sabe... A Virgem que me perdoe. A senhora sabe que não é do meu feitio... Desejar o mal para ninguém. E o pior... O pior, a Virgem não sabe... É que esse sentimento continua aqui dentro. Continua aqui. Esperando... Esperando... A hora que o velho... Bata as botas. Me... Me ajuda, minha Virgem. Isso não é um sentimento de cristã. E eu não quero queimar no inferno. Tire esse sentimento do meu peito. Eu não quero... Eu não quero ficar má... Como... Como Dom Rafael. E do Pai... E do Espírito Santo. Queira, onde? A Ira... Sem versão de Jack. Así que eu souri. drug surname我们... Agora... Agora... 病房... A pirate... Aera... A grav induce... игрouca se movido. Amém. 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 Amém.